Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Então, estamos aqui novamente para nossa aula de adequação pedagógica, língua portuguesa, lembram bem? Então, já nossa aula, sabe que número? 14! Vejam como está passando rápido! E que ano que nós somos? 5º ano! Muito bem! E vocês perceberam que a professora entrou em sala com a máscara? A minha máscara é de tecido, sabe? E quando a nossa máscara é de tecido, nós temos que tirá-la e depois a gente guarda ela num saquinho, para quê? E depois a gente, eu levo para minha casa e eu vou lavar e depois eu vou usar novamente, ok? E vejam lá, a importância de nós estarmos sempre higienizando as nossas mãos. Antes de eu entrar aqui para nossa aula, eu lavei as mãos. Então, lavar as mãos sempre com água e sabão e depois a gente usa o álcool gel. Não esqueçam disso porque isso é a nossa proteção, é a nossa saúde, é a nossa saúde e também a do outro com quem nós convivemos, ok? Aí, lembram quem eu sou? professora Jaqueline, professora Jaque, que você já me conhece, né? Muito bem! E aí, hoje vieram mais dois colegas que vão ficar conosco na nossa aula. Quem são eles? Ah, hoje veio o Caio e veio a Ana também. Vocês já conhecem o Caio e a Ana também? E eles vieram aqui para acompanhar a nossa aula junto com você e também para dizer o que? Sejam bem-vindos. Então, sejam todos muito bem-vindos e aquela, aquele recadinho de sempre. Vamos ficar juntos até o final da nossa aula, ok? Só que daí o Caio já vem lembrando a gente da importância do que? de nós organizarmos, separarmos os materiais. A professora já separou os materiais aqui. Então, vamos ver o que que nós vamos precisar para a nossa aula de hoje. Vamos precisar do caderno. Prof, eu não tenho caderno. Ah, então pega uma folha sulfite. Não tem problema, tá? Então, não esqueça de pegar um lápis preto para você escrever. Também vamos precisar de uma borracha. Vai que na hora do registro, acontece um errinho ali de uma letra, borracha, para apagar. O apontador já deixa as suas mãos. Por quê? Vai que quebra a ponta do lápis a hora que você está registrando. Já está ali pertinho de você. Vamos precisar do quê? Lápis de cor. Prof, eu não tenho lápis de cor. Pode ser giz de cera? Pode, não tem problema, tá? É só para você ter junto de você. Prof, eu não tenho nem lápis de cor e nem giz de cera. Então, aí você faz com o quê? Com o teu lápis preto. Não tem problema nenhum, ok? E aquilo que a gente usa toda a nossa aula, o alfabeto móvel, as letras que a gente vai construir uma palavra hoje novamente, ok? Então, a professora vai dar um tempo para você agora separar esse material, ok? E nós já voltamos. E nós vamos fazer um tempo para você agora. E nós vamos fazer um tempo para você agora. E nós vamos fazer um tempo para você agora. E nós vamos fazer um tempo para você agora. E nós vamos fazer um tempo para você agora. E nós vamos fazer um tempo para você agora. E nós vamos fazer um tempo para você agora. E nós vamos fazer um tempo para você agora. E nós vamos fazer um tempo para você agora. E nós vamos fazer um tempo para você agora. E nós vamos fazer um tempo para você agora. E nós vamos fazer um tempo para você agora. E nós vamos fazer um tempo para você agora. E nós vamos fazer um tempo para você agora. E nós vamos fazer um tempo para você agora. E nós vamos fazer um tempo para você agora. E nós vamos fazer um tempo para você agora. E nós vamos fazer um tempo para você agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, separaram já todo o material de vocês? Ah, eu acredito que sim. Então, agora, vocês já vão pegar o caderno e o seu lápis preto, ok? E nós vamos fazer o quê? O nosso cabeçalho. O que é o cabeçalho? É nós colocarmos uma data. Então, coloquem lá na primeira linha do caderno a data de hoje, o mês e o ano, ok? Pula uma ou duas linhas e você vai escrever lá, língua portuguesa. Ah, mas vamos abreviar, então? Vamos colocar só a letra L e a letra P? Pode ser, não tem problema. L de língua, P de portuguesa. E por que a gente tem que fazer esse registro? Que é quando vocês voltarem para as suas escolas, vocês vão mostrar para a professora que você acompanhou a nossa aula aqui também, ok? Então, a professora, de novo, vai dar um tempo para você registrar isso no seu caderno ou na sua folha sulfite. Eu já volto. Então, vamos lá. 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 Olha só que dicas boas. Então, o que que tem aqui dentro desta caixa? Eu sou um, 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 um. Vamos ver. Viagem pela imaginação. E dentro dele tem muitas histórias. Podemos folhear. Podemos folhear. Podemos folhear. O que que a gente pode folhear? Hã? Revista a gente pode folhear? Pode também. Mas também nós folheamos o que? Olhem só. Hã? Nós folheamos livros também. Nós viajamos pela imaginação. Aqui dentro nós temos histórias. Aqui dentro nós conhecemos personagens. Aqui dentro nós vamos para diferentes lugares. Olha só. Tem vários livros que a professora separou aqui dentro desta caixa. Ok? Mas os livros podem ser também para nós o que? Estudarmos. Muito bem. Pode ser também um livro de lazer para nós. Tem livros que são grandes. Tem livros que são pequenos. Então, hoje a nossa dica foi o que? Que dentro desta caixa tinham o que? Vários livros. E lembram da aula passada que nós tínhamos uma história. Que quem contou essa história? Olhem lá os livros que a professora comentou. Lembram que na aula anterior nós trouxemos aqui uma escritora de livros? A Delma Maria Luquim. E a Delma que trouxe também as histórias de Clarinha. Lembram dessa história? Então, e ela é o que? E ela é o que? Também uma voluntária. Mas aonde que ela é voluntária? Vamos descobrir juntos para quem que ela trabalha como voluntária? A Delma e muitos outros colegas também. Olhem lá. Então, o Instituto História Viva tem a honra de apresentar... Vamos ver. Era uma vez uma mulher chamada Roseli Bassi. Que tinha o desejo de ouvir e contar histórias para outras pessoas. Em 2015, ela fundou o Instituto História Viva. Convidou outros parceiros voluntários para saber, para também serem contadores e ouvidores de histórias. Sabe para quem e em que locais que esses voluntários iam contar e ouvir histórias? Eles iam em asilos, que são as casas de repouso. Eles vão nos hospitais. Eles vão também em abrigos infantis onde tem crianças. E lá eles vão ouvir histórias, contar histórias. Veja só. Aí, quando Roseli e os voluntários iam visitar os asilos, escutar as histórias. E a vida dos idosos, depois eles transformavam suas histórias o quê? Em contos de fadas. Olha só que coisa linda. Depois, Roseli e os voluntários irão aos hospitais e abrigos infantis para contar as histórias dos idosos. Que são os contos de fadas para quem? Para as crianças. Crianças. E as crianças fazem os desenhos dos contos de fadas que ouviram. Olhem lá. E depois disso, depois de ouvir as histórias dos idosos, depois das crianças também desenharem as histórias dos idosos, O Instituto História Viva devolverá a história encantada do idoso. Para o próprio idoso com a arte, o desenho de uma criança. Gente, olha que lindo isto! Então, a Roseli Basse, ela diz assim que o objetivo do Instituto História Viva é o quê? Transformar histórias de vida dos idosos em contos de fada. Por meio da literatura oralizada, possibilitando o encontro de gerações e modificando a realidade de ambientes hospitalares, lares de idosos e abrigos infantis. Veja que linda essa história do propósito desse Instituto História Viva, que é justamente pelo trabalho dos voluntários, eles vão até uma casa de idoso, o lar dos idosos, escutam as histórias, por isso que eles são ouvidores também de histórias dos outros e eles anotam. Depois, eles vão aonde esse voluntário? Vão até o hospital aonde tem criança. Ou então vão até os abrigos infantis e lá eles contam as histórias também desses idosos. E as crianças fazem o quê? Desenho! Depois, esse voluntário volta novamente para aquele idoso e vai entregar para esse idoso a sua história em forma de desenho. Olha que lindo trabalho desse pessoal no Instituto História Viva. E a Delma, que também escreve livros, ela também faz parte deste grupo da História Viva como voluntária. Ok? Deu para entender a história? Ah, eu acredito que sim, né? Muito bem! Então agora, vamos tirar a nossa caixa daqui, que foi a caixa que veio com a surpresa dos livros, né? Que os livros são aonde tem os registros também de histórias, né? Aquilo que nós conversamos. E aí, nós vamos, olha lá, agora eu preciso de você aqui junto comigo. Nós vamos precisar que você pegue o seu alfabeto móvel. Porque na sequência nós vamos ver a palavra que nós vamos aprender hoje, ok? Então eu preciso que você separe a sua primeira letra do alfabeto, que vai ser a letra A. Na sequência, eu preciso que você pegue a letra V. Próxima letra, a letra L. Muito bem, L. Próxima letra, a letra U. Próxima letra, a letra N. Vamos ver a próxima? Letra O. Peguem lá a letra O. Próxima letra, letra T. Letra T. Que palavra grande, né? Próxima letra, letra I. Próxima letra, letra A. E a última letra, qual será? Qual será? Letra R. Muito bem. Então, preciso que vocês separem estas letras aí, lá no seu alfabeto móvel. E a gente já volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, separaram as letras? Muito bem. Então, agora, conforme a professora vai pegando a letra aqui, você pega I. Combinado? E vamos ver que palavra vai se formar. Vamos juntos, então. Primeira letra que você vai pegar é a letra V. Letra V. Olhem lá. Vou pôr bem aqui no cantinho. Lembram que a palavra é uma palavra grande, né? Segunda letra. É a letra O. V com O faz VO. A outra letra, peguem lá, letra L. Vamos pôr ao ladinho aqui do O. Vou. Próxima letra. É a letra U. Letra U. Ao ladinho aqui da letra L. Então, formou. Vou. Vou. Já está formando uma palavra. Próxima letra. Letra N. N. Olhem lá. Ao ladinho aqui. Vou. Lu. Ai, ai, ai. Será que você já sabe qual que é a próxima? Próxima letra. É a letra T. Olhem aqui. Do ladinho também. Sim. Muito bem. Olha como está ficando grande esta palavra. Ai, ai, ai. Próxima letra é a letra A. Mas este A, a gente precisa colocar um acento agudo. Vou. R. T. Before. VU. LUM. T. Ah, qual é a próxima? Próxima letra é a letra R. VU. LUM. T. U. Hum. Tá faltando. E está sobrando aí letra, então nós temos que completar. Próxima letra, letra I. Olhem lá. Voluntaria. O que sobrou aí a letra A? Então, vamos colocar aqui ao lado. Então, nós formamos a palavra o quê? Voluntaria. Muito bem. Vamos contar quantas letras tem? Só que hoje... Ai, olha só o que a professora trouxe. A professora trouxe números para colocar aqui em cima. Número um. Vamos ver lá. Número dois, a segunda letra. Muito bem. Próxima. Olhem lá. Número três letras. Vamos para outra letra, número quatro. Outra letra, número cinco. Muito bem. A outra letra, letra A. Olha aqui. Essa letra que é a número seis. Próxima, número sete. Número sete. A letra A é a número sete. Vamos ver. Olha aqui. Oito. Nossa, já tem oito letras na nossa palavra. Mas ainda falta completar. Então, olhem aqui a próxima. Número nove. É essa letra aqui. E esta última é a letra de número dez. Vamos contar, então? Uma letra. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez letras para falar, para formar a palavra voluntária. E qual é a primeira letra que começa a palavra voluntária? É a letra V. Muito bem. E quantas vezes a gente abre a boca para falar voluntária, para nós separarmos em sílaba? Vamos de novo? Nós abrimos quantas vezes? Cinco vezes. Olhem lá. Vou aqui. Muito bem. Vou. Vou deixar aqui esta sílaba. Volum. Aqui. Tá. A letra T e a letra A. Volum. Tá. Ri. A. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco sílabas. Vamos ver juntos lá na tela se é isso mesmo? Vamos lá? Muito bem. Então, formamos a palavra primeira, que foi a palavra voluntária. E aí, nós contamos o número de letras, que foram quantas? Opa. Vamos só voltar aqui um pouquinho. Vamos ver se volta aqui. Voltou. Voltou. Muito bem. Que primeiro nós vamos contar o número de letras. Vamos lembrar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez letras formam a palavra voluntária. Muito bem. E a letra inicial é a letra V. Muito bem. É a nossa letra que começa a nossa palavra. Mas, nós tínhamos também que separar em sílabas. Como é que nós separamos? Vou. Lu. Ta. Ri. A. A. Muito bem. Quantas sílabas eram? Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Muito bem. E qual é a sílaba inicial desta palavra? Agora, é a sílaba VO, que vai formar a que começa esta palavra. Ok? Muito bem. Então, agora, vejam lá. Nós vamos pegar a palavra voluntária e nós vamos, partindo dela, nós vamos escrever outras palavras. Ok? Então, vejam lá na tela que nós temos uma imagem. Uma imagem. Que imagem que é aquela? Você já viu que imagem é? Muito bem. Só que agora, nós vamos formar a palavra desta imagem. Então, nós vamos pegar somente alguns números que formam as letras. Ok? Então, nós vamos precisar do número oito. Nós vamos precisar do número quatro. Hum. E nós vamos precisar do número dez. Muito bem. Então, vejam lá. Que palavra formou, junto dessa imagem aqui. Letra R, letra U e letra A. Nós formamos a palavra rua. Vamos ver se é isso mesmo, que é igual a imagem? É igual a imagem. Então, a imagem é de uma rua. Então, vejam que da palavra voluntária, nós tiramos a palavra rua também. Muito bem. Muito bem. Vamos ver se tem outra imagem. Ai, ai, ai. Olhem lá. Tem uma outra imagem. E da mesma forma, nós vamos precisar o quê? Nós vamos precisar tirar também algumas letras. Que letras serão desta vez? Nós vamos precisar do número três. De novo do número dez. Nós vamos precisar do número seis. Olhem lá. Vejam lá o que está formando. E nós vamos precisar da letra do sete. Só que aqui, no nosso voluntária, tinha o acento o quê? Agudo. Então, nesta palavra que vai se formar, nós não vamos precisar do acento. Então, nós tiramos o acento, ok? Então, tem uma imagem ali do lado. E que palavra que é que formou aquela imagem ali? O que é aquela imagem? É uma la-ta. Mais uma palavra que sai lá daquela grandona voluntária. Lá-ta. Olhem lá. Vamos ver se é. E não há TV que é. Lá-ta. Vamos ver se tem mais. Ai, ai, ai. Olhem o que aparece ali agora. Você sabe o que é aquele ali? Você sabe? Hum, você já viu um daquele ali? Hum, o que você acha? Hein? Então, vamos ver que número nós vamos precisar para formar esta palavra da imagem que você está vendo. Nós vamos precisar do número oito. Vejam lá. Vamos conferindo. Nós vamos precisar de novo da letra dez aqui, ó. Agora, nós vamos precisar do número seis. E sabe o que a gente vai precisar agora? Olha aqui, olha aqui. Do dois. Que palavra formou aqui? Ra-to. É um rato que tem lá na imagem? É um rato, né? Muito bem. Vamos conferir se é rato? Ra-to. E tem mais uma imagem para a gente formar da palavra voluntária. Vamos ver qual é a palavra? Olhem só que bonita. O que será que é? É uma, é uma, vamos ver que número que nós vamos precisar. Nós vamos precisar do número três. Vamos achar o três aqui. Nós vamos precisar do número quatro. Olhem aqui, número quatro. E nós vamos precisar de novo do número dez. Qual foi a palavra que nós formamos? Olhem lá. Três letras. E a nossa palavra é a lua. É a mesma da imagem. O que vocês acham? Vejam lá. É a lua. Muito bem. Então vejam, de uma palavra nós formamos outras quatro palavras. Veja que bacana, né? Então agora a professora vai pedir para você pegar o seu caderno de novo, onde você já fez o seu cabeçalho. E vocês vão registrar a palavra rua, lata, rato e lua. Ok? E eu já volto para a gente continuar. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 E aí, registraram lá no caderno de vocês ou uma folha, né? Então, lembram que lá na rotina, no início, a professora disse que ia ter um jogo. O jogo do põe e tira. Então, chegou o nosso momento, que é o nosso momento de surpresa. Lembra? Muito bem. Que imagem. Que imagem é essa daqui? É uma vaca. Ela pode entrar na caixa? Vamos pôr ela na caixa? Vamos, porque começa com a caixa. V. V. Próxima imagem. É uma imagem. bola. Vamos lá. V. Carro. na TV, né? que tem vulcão. vulcão. V. E o desafio. E o desafio de hoje, sabe qual que vai ser? Vai ser você contar a sua história. Você tem alguma história favorita que você gosta muito? Que gostam, que gostam que leiam para você, que contem para você? Então, que tal você contar esta história que você tanto gosta para alguém também? Vamos inverter. Em vez de alguém contar para você, desta vez você vai contar para alguém. Ok? Então, o teu desafio da semana é este. E aí, nós precisamos ver se nós demos conta de tudo que nós fizemos hoje na nossa aula. Vamos ver juntos? O que tem na caixa? Nós fizemos? Fizemos. A professora trouxe uma caixa cheia de livros aqui. Hoje tem história. Não teve uma história do Instituto História Viva? Teve, né? Tivemos uma atividade? Tivemos uma atividade. Tivemos o jogo do ponho e tira que era o nosso momento de surpresa? Tivemos. E deixamos agora para você um desafio. Então, veja qual que é a história que você mais gosta. Conte para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para os seus avós. Ok? Para quem está próximo de você, conte também essa história. E aí, veja só, o Caio veio aqui para lembrar algo tão importante para nós, que é o quê? O uso da nossa máscara. Só que antes de você colocar a sua máscara, lembre que a gente sempre tem que higienizar as mãos, ok? Porque aí, nós vamos o quê? Pegar a nossa máscara, limpa. Essa daqui é a limpa da professora. E a gente vai o quê? Colocar essa máscara. Quando chega esse momento, quer dizer o quê? Que nós já estamos no final da nossa aula. Então, eu estou aqui para dizer tchau para vocês. Até a nossa próxima aula. Espero que você tenha gostado. E eu desejo tudo de melhor na sua vida. Tchau, tchau.